Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês a nova capa da invisibilidade que finalmente se tornou realidade e eu espero contar bastante com a ajuda de vocês deixando bastante like aí embaixo, se inscrevendo no canal e acompanhando nossos vídeos aí, lembrando que nós postamos vídeos aqui quase todos os dias, quase alguns vídeos aí não temos, alguns dias né? E sem mais delongas, bora para o vídeo! Lembrando que assistem até o final que eu tenho um resumo aí para falar para vocês sobre o que aconteceu aqui no canal. Então bora logo para esse vídeo, porque a nova capa da invisibilidade é totalmente eficaz, um material que pode ocultar praticamente qualquer coisa foi criado pela empresa canadense, que planeja ocultar objetos grandes quase totalmente invisíveis. Conhecida como Quantum Stealth, a nova capa da invisibilidade assume a forma de um material fino e barato que faz com que os objetos desapareçam da vista, mesmo que o fundo ainda esteja visível. A capa, que não tem nem necessidade de fonte de energia, funciona dobrando a luz de uma maneira muito específica. A ideia da empresa canadense de design e declamufagem Hyper Stealth Biotechnology, permite que o novo material possa ocultar a presença de veículos blindados de exércitos quase que completamente inteiros e pode ser totalmente inestimável ao campo de batalha. Funciona até para comprimentos de onda, que são visíveis do ultravioleta médio e próximo ao infravermelho. Embora não seja exatamente Harry Potter, a tecnologia ainda é muito impressionante. Um vídeo que demonstra aí, vai estar passando aí na tela, vocês vão poder ver o quão surpreendente é essa capa que foi criada. Mesmo que vocês possam ver aí, já que vocês sabem que tem algo atrás dessa capa, vocês podem perceber que dá para ver o momento em que o nosso corpo passa ou a transferência de luz. Logo que ele passa por trás desse plástico aí, dá para perceber uma leve mudança aí no plástico ou na luz que passa por ele. Não sei se vocês notaram, mas vai estar aí o vídeo. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Obrigado. Vou estar deixando meus links aí embaixo, como por exemplo da nossa página, do nosso blog. Também entrem aí no canal que tem outros diversos vídeos aí. Infelizmente aí estamos postando poucos vídeos durante a semana, mas pretendemos colocar mais assim que nosso canal for avaliado aí. Hoje mesmo eu levei um susto na hora que eu entrei aqui no canal e não me aparecia nada. Estava completamente vazio. Parecia até que o canal tinha sido excluído. Nem se você pesquisasse aí, não iria aparecer nenhum vídeo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí para deixar like aí no canal e se inscrever aí. Uma mudança aí que nós temos aí é que nós acabamos de enviar aí, eu acho que foi em 2 de novembro. Ou seja, já vai completar 12 dias aí que a gente enviou para avaliação o nosso canal. Conto muito com a ajuda de vocês aí novamente. Nós já juntamos cerca de 4 mil horas aí em menos de 3 meses mais ou menos. Ou seja, é muito legal isso da parte de vocês, ajudou bastante aí. Também alguns vídeos aí que explodiram. Nós contamos com 161 mil, tá certo aqui. É mais ou menos isso. Aí ó, 4 mil horas nós temos. Agora eu entendi isso aqui. Aqui aparece 4 mil horas, mas no português aparece em minutos. Então isso tá certíssimo aqui. Nós já temos quase 5 mil horas. Isso é bem legal aí. Já a monetização que foi enviada para análise em 2 de novembro vai tipicamente durar em apenas 1 mês. Talvez, né? Isso não for avaliado depois de 2 meses ou antes de 1 mês. Por isso eu vou estar aqui esperando. Eu conto muito com a ajuda de vocês aí e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.